Eu sempre consegui construir a minha carreira fazendo amizades com as pessoas e tentando ajudar e ser ajudado. Um dos grandes legados da minha carreira pessoal e profissional é ter feito amigos e colaboradores nessa estrada. Isso começou quando eu passei no vestibular, porque eu estudo na cidade do interior, que se chama Irecê, fica na Chapara Diamantina, na Bahia. E a universidade que eu estudei é uns 400 quilômetros. Então, começou uma grande revolução na minha carreira e na minha vida pessoal. E sempre tive essa vontade de construir conhecimento. Falando do lado pessoal, eu tive uma sorte, assim, que não consigo nem acreditar, que quando eu mudei para Minas Gerais, eu ganhei uma família nova sem querer, assim. A Juliana Brandt, que também estudou na UFMG, ela me recebeu na casa dela com a mãe dela. E a mãe dela é minha segunda mãe e minha mãe hoje em Minas Gerais. Você dá um passo pessoal, um passo profissional, você evolui como pessoa e também como profissional. Do ponto de vista de área de pesquisa, acho que o mais bacana dizer é dessa parte de trabalho, de colaboração com o experimental. Então, tem muitas coisas que a gente pode estudar, desde defeitos em materiais, de aglomeração de moléculas, ver o comportamento de moléculas quando elas interagem. Essa parte do design de materiais é bem interessante. É uma área muito rica porque a área de materiais bidimensionais tem crescido exponencialmente. A gente tem muito material para estudar, pouco estudante por enquanto, mas que está dando uma satisfação muito grande ver o tanto de fenômenos que surge desses materiais bidimensionais. Existe a área de nanomateriais de carbono, e essa área envolve quase todas as estruturas que possuem carbono. Você tem o grafeno, que é um material que tem apenas uma espessura atômica. A folha de grafeno vem da esfoliação do grafite, que é essa ponta de lápis que a gente usa para escrever no papel. Tem um material bastante interessante, que é o diamante também. O diamante é um dos halótropos de carbono. Então, se você pegar todos esses materiais de carbono, existe uma área de pesquisa muito vasta para se estudar. E uma área que a gente tem seguido é o estudo do diamante 2D, um material que a gente chamou de diamondol ou diamondeno. Nos últimos anos, existe uma busca muito grande para essa coisa que é conseguir aplicar o grafeno. Então, o grafeno, por exemplo, que é esse material que não tem um gap, ele não desliga, ele nunca deixa de conduzir carga. Então, por não ter um gap, ele acaba sendo um pouco um problema no desenvolvimento de dispositivos. No caso do diamondeno, por exemplo, ele tem uma aplicação direta em relação ao grafeno. O grafeno não tem um gap, mas o diamondeno tem um gap. Então, naturalmente, você conseguiria construir um dispositivo onde você tem a passagem ou não de carga, porque por ele possuir um gap, você consegue desligar ou ligar um sensor. Então, do ponto de vista de design, a gente está sempre procurando encontrar materiais com propriedades que permitam a aplicação de dispositivos eletrônicos, por exemplo. A busca por um diamante bidimensional começou em 2010. Esse diamante bidimensional que vem de uma bicamada de grafeno e que vem da compressão de uma camada sobre a outra usando algum sistema físico. No caso experimental, os experimentais usaram uma ponta de FM. Então, você tem uma bicamada de grafeno, você vem com uma ponta de FM, encosta uma camada sobre a outra e aí você vai ali olhar como que, por exemplo, varia a injeção de carga nesse material. Essa coisa, ela evoluiu, né? Depois, um estudante de mestrado da UFMG, orientado pelo professor Luiz Gustavo, eles foram além. Em vez de fazer um experimento de AFM, eles fizeram um experimento de espectroscopia Raman. E aí, eles também conseguiram observar um indício de surgimento dessa coisa que a gente chamava de diamondol e que agora a gente tentou generalizar chamando de diamondeno, né? E aí a gente entrou nessa parte da colaboração teórico-experimental. Eu entrei junto com o Mário Sérgio para tentar descrever essa parte microscópica de como que essa transformação de bicamada para grafeno, para diamondol ou diamondeno acontece. Então, uma conversa muito interessante de teóricos experimentais. Esse trabalho, ele foi publicado na revista Nature Communications e tem o dedo de várias pessoas, né? Umas cinco instituições do Brasil e uma professora do MIT, a Jean Combs. Isso abriu um caminho, né? A comunidade científica começou a olhar para essa questão de diamante bidimensional de um jeito diferente. Eles começaram a querer esse diamondol de qualquer maneira. Então, atualmente tem até uma disputa para ver quem que vai conseguir sintetizar o diamondol estável pela primeira vez. Então, uma dessas linhas de pesquisa que a gente segue é nessa linha de design de novos materiais, cujo interesse principal é você conseguir obter novos materiais com propriedades diferentes do que você tem anteriormente e que tem alguma demanda. Então, você tem um material que é isolante e vira condutor. Então, tem um material que é um semicondutor de gap nulo e vira um semicondutor com gap finito, né? De até um eletroncobot. Do ponto de vista pessoal, eu acho que eu não consegui ainda perder essa alegria de ter um artigo aceito. Sempre que eu tenho um artigo aceito, é uma emoção muito grande, né? Você conseguiu contribuir de alguma maneira na comunidade científica em uma certa área de pesquisa para um todo que vai vir no futuro. A gente tem um pouco de frustração no sentido de que... Eu posso fazer uma crítica ao sistema agora. Às vezes, você tem um trabalho que tem um impacto e a gente sabe que esse trabalho tem um impacto e, às vezes, o nosso endereço tem um peso na aceitação desse trabalho. Então, dependendo da revista, dependendo do impacto, há um certo preconceito dependendo do endereço dos autores. E aí, alguns trabalhos nem sempre são aceitos em revistas de grande impacto por conta disso. Mas, de fato, o que importa na publicação, uma vez que esse artigo está publicado, ele que vai dizer como vai ser o papel dele na comunidade. Eu acho que a gente tem sempre emoção de conseguir desenvolver uma nova teoria, conseguir explicar um novo fenômeno. e o artigo traduz isso em si. Atualmente, a minha maior emoção, quando eu publico um artigo, é que a maioria das vezes, esse artigo vem acompanhado de um estudante. E você, de alguma forma, conseguiu ajudar aquele estudante a dar um passo na carreira dele, a defender uma qualificação de doutorado, um doutorado, a melhorar o currículo, a passar num concurso público. Acho que essa é a parte que me dá mais alegria. Eu costumo dizer que a ciência é uma doença sem cura. Depois que pega na veia, é difícil de largar. E a gente tem muita paixão pelo novo, pela descoberta, pelo brilho nos olhos dos estudantes quando aprendem uma coisa nova, quando eles descobrem, aprendem algo, conseguem descrever uma coisa diferente. Então, essa paixão, tanto no ensino, quando você vê isso, quanto na pesquisa, de criar coisas novas, é uma coisa que é difícil largar, mesmo em condições péssimas de pesquisa. O professor e os pesquisadores, eles, de fato, trabalham por amor. Sem dinheiro é muito mais difícil, muito mais complicado. Mas a gente tenta. O professor e o professor e o professor e o professor e 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 professor Legenda Adriana Zanotto